A palavra cada, segundo a gramática padrão, sempre tem de ser acompanhada de outra palavra à sua frente. Por exemplo, uma frase que seria bastante comum no Brasil, as turmas têm 35 alunos cada, ponto final. Essa frase, segundo a gramática padrão, está inadequada porque não houve o elemento à frente. O adequado seria dizer, as turmas têm 35 alunos cada uma. Esta palavra uma retoma turma. Parece até que fica repetitivo, mas é assim que tem de ser segundo a gramática padrão. Ele tem oito sobrinhos, dá presente para cada um todo Natal, sempre à frente de cada há de haver uma palavra. Sou o professor Dilson Catarino, aqui é gramática da língua portuguesa. Pode confiar.